Oi gente, tudo bem? Vamos para mais um vídeo, mais uma vez uma decoração no tema sereia. Até outro dia eu nunca tinha feito nenhuma decoração nesse tema. Esse já é o terceiro e sei lá, um mês mais ou menos, de verdade. Eu tenho aí uma massa de chocolate amanteigada da Mari, recheio de brigadeiro de ninho e amendoim e chantininho estabilizado com pó para glacê real, tá bom? Então, comecei fazendo uma leve camadinha com chantilly branco mesmo e agora eu começo depositando meu chantilly com a manga de confeitar. Estou usando azul, dar colo, fiz três camadas bem generosas e agora eu estou colocando o rosa, apenas duas camadas, tá? Do rosa aí no nosso bolo e vou finalizar com o branco, tá? Já já vocês vão entender porque que eu finalizei com o branco aí o nosso bolo, tá? Coloco também na parte de cima para que eu possa nivelar e ficar bem certinho no nosso bolo na parte de cima e começa a parte do alisamento. Eu vou fazer só um pré-alisamento, tá? Porque a gente vai usar a espátula de textura aí na lateral, então eu fiz só um alisamento bem rapidinho só para acertar, nivelar o nosso bolo, né? Onde não estava pegando chantilly, ó, eu fui lá agora e coloquei. É muito mais fácil eu acrescentar a chantilly onde está faltando agora, que o bolo está liso, do que depois que já estiver com textura, né? Depois que tiver com textura vai me dar mais trabalho. Essa espátula você encontra no Mercado Livre. Gente, é só colocar lá, espátula para bolo, espátula tendência para bolo, que você vai encontrar bem facinho, tá? Agora é hora de fazer as nossas quinas, como eu sempre falo para vocês, é, passo no bolo, retiro o excesso no pote e limpo no paninho úmido, tá? Assim as quinas ficam mais bem feitinhas. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, não esquece de se inscrever, deixar o seu like, não esquece também de passar no canal secundário Mariana e Lima de Faria, passa lá, se inscreve, tá? É um canal feito da minha família para a sua família. Coloquei um pouquinho de pó cristal aí na minha bombinha e um pouquinho de álcool de cereais, não muito, porque a gente só vai borrifar na metade do nosso bolo, tá? Na metade da lateral do nosso bolo. Esse pó é muito bonito, ele é uma mistura de pó nacarado, pó prata e glitter, tá? Ele é muito bonito. Já mostrei aqui para vocês no vídeo de comprinhas, tá? Mostrei o preço, vou ler onde eu comprei. Se você não assiste os vídeos de comprinhas, comece a assistir, porque lá eu sempre passo muita informação, tá bom? E agora eu peguei e fiz a mesma misturinha, álcool de cereais, só que dessa vez eu coloquei pó dourado da FAB e tô borrifando na parte de cima e num pedacinho da lateral. Essa é a hora de tomar muito cuidado, porque esse pó, ele é muito pigmentado. Então, se a gente colocar, descer muito com ele, ele vai cobrir a parte colorida do bolo e a gente não quer que isso aconteça. No rodapé do bolo, eu tô colocando biscoitinho de maisena triturado, que foi um pedido da cliente, tá? Tava na foto inspiração, tinha esse biscoitinho de maisena triturado. É opcional, você não precisa colocar. Você também pode colocar paçoca ou qualquer outra coisa que você queira. Até eu já vi gente colocar farinha láctea, só que paçoca tem um sabor muito forte. Então, se o seu cliente não gostar de amendoim, complica. E farinha láctea é ruim demais. Eu, particularmente, não suporto o sabor da farinha láctea. Então, vai que o seu cliente é uma mariane na vida que também não gosta. Aí fica complicado. O biscoito de maisena, pode ser também que o seu cliente não goste, mas, né, acaba sendo um pouco mais flexível, eu acredito assim. Coloquei o topper na parte de cima. Esse topper eu faço pelo Pixel Lab. Corto com a tesoura mesmo em casa, tá? E aí eu resolvi fazer uma coisa diferente. Eu não tenho silhuete, mas eu dei uma inventada aí. Eu colei uma figura sobre a outra, usando uma fita banana. Então, por isso que eu não coloquei o palitinho, porque não corre risco de manchar, porque só a figura de trás aqui ficou encostada no bolo, tá? Aí, gente, tem que ter coordenação motora pra fazer isso aí, tá? Assim, não adianta tentar ensinar pra vocês a cortar topper, porque é questão de coordenação motora. Coloquei as minhas pérolas comestíveis, que tem vídeo aqui no canal, ensinando a fazer. Isso aí eu fiz tudo sozinha, mesmo em casa, gente. Fui dando um jeitinho pra tentar seguir o padrão daquilo que a minha cliente queria. Lembra que isso é muito trabalhoso. Isso aí dá muito trabalho. Então, se você for fazer na sua casa algo desse tipo pro seu cliente, cobre um pouquinho a mais, porque esse topper dá muito trabalho pra fazer, tá bom? E também gastar bastante folha. Esse é o resultado final do nosso bolo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de dar um joinha, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Se não, segue a gente no Instagram, arroba o Mundo Doce da Mari. E se não participa do grupo do Face, Mundo Doce da Mari também. Não esquece de passar lá no nosso canal secundário, tá bom? Um beijão pra todos e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!